O que descanso em Jesus encontrei Cristo por mim, Cristo por mim O que tesouros e vindos achei Cristo por mim, Cristo por mim Podem o mundo escolher para si, busque prazer e só buscam aqui Escolherei, ó Jesus, sempre a ti, Cristo por mim, Cristo por mim Quer na aflição, na fraqueza ou na dor, Cristo por mim, Cristo por mim Quer na saúde, na força ou vigor, Cristo por mim, Cristo por mim Sempre bondoso me vem socorrer, com seu amor, sem cuidado e poder Em cada transe me pode valer, Cristo por mim, Cristo por mim Do dia barco da perseguição, Cristo por mim, Cristo por mim Nas duras provas e na tentação, Cristo por mim, Cristo por mim Quando no vale da morte eu entrar, Cristo por mim Quando no vale da morte eu entrar, Cristo por mim Cristo por mim, Cristo por mim, Cristo por mim Quando no vale da morte eu entrar, Cristo por mim, Cristo por mim Só no teu sangue confio, Senhor, só no teu sangue confio, Senhor Só no teu sangue, lutável amor, com gratidão cantarei Salvador Cristo por mim, Cristo por mim, Cristo por mim Cristo por mim, Cristo por mim Quando no vale da morte eu entrar, Cristo por mim, Cristo por mim Cristo por mim, Cristo por mim Quando perante meu Deus me encontrar, Cristo por mim, Cristo por mim Só no Teu sangue confio, Senhor Só no Teu sempre dava o amor Com gratidão cantarei, Salvador Cristo por mim, Cristo por mim Amém